Olha, este ano, 2023, foi um ano de muita luta, de muita prova, de muita aflição. Mas eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso, é motivo de estarmos alegres, confiantes, acreditando que 2024 será de muita benção para todos nós. Glória a Deus! Estamos chegando no final deste ano. Eu desejo a todos os meus seguidores toda a benção.